O que é que se vai passar aqui? Mestre em Neurociências e neste momento estou a fazer doutoramento na Universidade de Toronto, numa área que é sobre o autismo e a percepção musical nas crianças com a perturbação no aspecto do autismo. E porque estudo muito sobre música e sobre a música e a familiaridade da música, achei que seria interessante realmente juntar-me aqui ao Gonçalo, que é psicólogo clínico, mestre em emoções e doutorado em Psicologia da Música pela Universidade do PSAL na Suécia. Não é como estarmos os dois na Madeira na mesma altura, por isso foi uma oportunidade que arranjamos de estarmos os dois aqui na nossa ilha, que tanto gostamos. E gostávamos de dar-nos como presente. Portanto, esta apresentação sou a Psicologia da Música, que é a área do Gonçalo, e eu sou para as Neurociências da Música. Muito obrigado também por estarem todos aqui, por ter aqui uma sala tão cheia. Hoje o tema será dividido em duas partes. Eu primeiro, como a Karina bem referenciou, vou falar um pouco sobre a Psicologia da Música e desvendar aqui alguns mistérios, até porque é um assunto, uma área da Psicologia que é pouco abordada, pelo menos em território português. E depois, logo de seguida, teremos aqui a Karina, que irá falar sobre as Neurociências da Música. E eu espero que gostem, espero que seja o início de outras etapas. Nesta apresentação, nós não estamos à espera de aprofundar todos os temas, são temas muito vastos, mas queremos acrescentar a vossa curiosidade. Para finalizar, como seranjo no tubo do bolo, vamos ter a atuação de Ana Rita Nunes, que nos vai cantar, interpretar, duas canções. Uma que é uma canção conhecida, e outra que é menos conhecida, porque é uma original com que ela ganhou um vestibular aqui na Madara. Ficaremos então com a apresentação do Gonçalo. Ficaremos então com a apresentação do Gonçalo.